e o que a gente faz depois da janta uma placa roots placa raiz aí é o que a gente vai tentar vender na estrada um teste de pipoca de leite ninho e preparando a placa aqui do brigadeiro quase um artesão artistas o que é isso aí maior artista você vai fazer flaquinha pra vender na estrada também eu toco levanta ela pra ver toca aí meia noite agora vamos dormir finalizamos as duas placas então quisermos brincar um pouquinho né amor olha lá eu achei mais legal essa aqui ó estilosa né bom dia bom dia bom essa foi nossa primeira noite aqui dentro do carro foi legal primeira vez teste né se desse se desse errado a gente subia na barraca ou ia para dentro da casa mas dormi bem foi bom assim eu achei que a cortina tá ruim porque tá caindo ventosinha desgruda e cai tem que comprar a parte da frente ali aluminizado né e e com relação ao espaço tá bom tem que arrumar um travesseiro porque esse travesseiro aqui é ruim e dormir sem aqui é ruim e a almofada é muito grossa muito dura é ruim então tem que arrumar a cortina e um travesseiro tem uma coisa ruim do que boa e só não é só o travesseiro e a cortina é eu fiquei com a cortina e eu fiquei com o pescoço também por causa do travesseiro tem aquele travesseiro também que é alto inflável será que é bom acho que não é isso aí olha o resultado de ontem dá pra ver dá de mexer nas plaquinhas lá tá tudo preto parece que não tomou banho olha aqui bom vamos lá vamos embora para mais um dia vamos ver se a gente que a gente vai fazer melhorar o todo não sei acompanha aí vou tentar arrumar essa cortina né abraço abraço ai gente já sai do carro fazendo alugamento vai fazer café vim tchau 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 dormir mais um pouquinho agora sim bom dia bom dia bom dia só amor já preparou um café? Fizeram o cafezinho aqui nessa chaveirinha aqui. Primeira vez que usa, né? Ficou bom? Muito boa. Você achou mais prático? Achei, tem que ficar passando. É cafetela italiana? Acho que é. Um cafezinho, um ovo com tapioca e depois vai ter a bananinha amassada com tapioca. Então, bora comer que eu tô com fome. Depois a gente vai fazer um alongamento, né, gente? Um alongamento matinal porque a gente dormiu um pouco espremido, assim. Não, foi gostoso, foi gostoso. Falta acostumar. Tapioquinha. Então, bom dia aí, gente. Acompanha esse vídeo pra ver o que nós vamos aprontar hoje, domingão. As plaquinhas já estão secas. A arte de ontem à noite. Ali o todo, ó, que ficou mais ou menos. Vamos lá ver se melhora. Não, 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 não. Nós vamos tentar chavercar o sogro pra ver se ganha uma cafetela italiana, porque ele tem duas. Pioca de banana com doce de abóbora, 19, hein? Tá gostoso? Uhum. Abóbora com coco. Não, 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 não. Música Aqui a gente está tentando arrumar o tubo de PVC que não usava a água dos dois canos, só saía do primeiro, de trás ficava retido. Então a gente vai fazer uma conexão aqui para ver se melhora, se aproveita mais a água. Senão vai ter que pôr uma bombinha, uma bombinha dica do Capelli lá, obrigada Alexandre Capelli. A bombinha de que que é? Bomba de aquário. Mas está difícil, estamos quebrando a cabeça. Olha para baixo? Não. Assim? Assim não conseguimos furar. É, não é para virar? É aqui? Vamos. 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 Música Agora vai. Agora dá certo. Vamos ver. Música 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 Ah, só vai faltar depois colocar a água aqui e fazer um teste para ver se funcionou ou não, beleza? Tchau gente? Até o próximo vídeo. Música 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 Tchau, tchau.